Olá, Brasil! Sejam bem-vindos ao Astroviva, um espaço aqui do Viva em que eu, Vitor de Castro, vou trazer pra vocês conhecimentos astrológicos utilizando os personagens e celebridades das séries, programas e novelas que fazem parte da nossa história. E pra começar, a gente vai falar hoje sobre uma paixão brasileira que completa 20 anos esse mês, A Grande Família, essa série que reestreiou em 2001 e teve 14 temporadas. Eu resolvi mexer nos arquivos do Viva e fazer um mapa astral dos personagens mais amados do Brasil. Então agora, você pode preparar um cafezinho, um bolinho de fubá e chama pai, mãe, filha, que a gente vai descobrir quais são os signos dos personagens de A Grande Família. Pra começar, eu vou falar de um dos personagens mais queridos e mais tranquilos dessa série, o Tuco, que com esse jeito calmo, de boa, relaxado, só pode ser taurino. Ele quer ser artista, ser famoso, brilhar na televisão, mas pra fazer isso, ele teria que sair da casa dos pais e ralar bastante. Então é claro que ele escolheu ficar morando com o Popozão a vida toda, né? Mesmo que não tenha privacidade, liberdade, dinheiro, você acha mesmo que ele vai abrir mão de ter bolinho da Dona Nenê toda tarde? Não mesmo! Linda, forte, empoderada, abençoada. Lebel, só pode ser Leonina. Ela tá sempre pra lá e pra cá, com roupas super extravagantes, o cabelo impecável, cheio de prisilinha. E claro, né, a gente não tem como esquecer aquela voz aguda, estridente, que rouba toda a atenção. E se ela sentir que alguém tá arranjando confusão com ela, meu amor, se prepara porque o barraco vem. Mas tudo bem também, porque vamos combinar, que só alguém com esse jeitinho bravo e autoritário conseguiria colocar o Agostinho na linha, né? Boa, vem cá, minha Angelina, Jolia. Ei, peraí, peraí, peraí! Me chamou do quê, neguinho? O que que é? Falei, ué, não é esse o nome da atriz? É. Ué, então... Mas quem tá aqui sou eu, Marisabel, Bebel. Ué, eu sei, ué, e daí? Não, daí que você nunca me agarrou desse jeito. Ainda mais no sofá. Ué, o que é? Tô agarrando agora, tá reclamando por quê, Bebel, hein? E falando nele, essa lista não seria a mesma se não contasse com o taxista mais querido do Brasil, Agostinho Carrara, o maior geminiano da TV. Pense comigo, ele é malandro, truqueiro, engambela qualquer um, em qualquer situação, mas mesmo assim é tão popular que conhece todo o bairro, tá sempre batendo papo com algum desconhecido e já foi até vereador. E mesmo se enrolando toda vez que vai falar, ele tenta de tudo pra te convencer que as ideias dele são ótimas. Mesmo todo mundo sacando que ele só tá querendo conseguir alguma coisa. Bom, mas o que vale é a intenção, né? Eu não aguento ser canalha, rapaz. Se eu tô metido nessa confusão é por tua causa. Porque foi você que me convenceu, o canalha que tem aqui é você. Me xinga não. Me xinga não porque você está se ofendendo. Esqueceu que nós somos a mesma pessoa? Isso é uma mação tua, rapaz. Isso aqui não vai ficar assim pra sempre, não. Eu vou acabar com isso. Outra pessoa dessa série que é ótima em enrolar os outros é o Paulão da Regulagem, que com seu charme atraente e sedutor, só pode ser librião. Como toda pessoa desse signo, ele é poeta, filósofo, um pensador contemporâneo. Apesar de não ter tanto conhecimento linguístico e acabar inventando algumas palavras no meio do discurso, né? E a gente não pode esquecer que muita gente cai nesse joguinho dele, viu? Ele dá em cima de todas as mulheres que cruzam o caminho dele e pior, ele consegue seduzir todas elas. O segredo? Ah, aquele jeitinho libriano irresistível. Enquanto isso, o Mendonça não tem nada de romântico, não. Muito pelo contrário. E talvez ele deva isso ao signo dele. Sagitário. Ele é bem festeiro, adora uma birita, um boteco, um churrasco e com certeza só trabalha na vigilância sanitária pra poder aproveitar as vantagens de ser um funcionário público. Sem contar que ele é o tio do pavê dessa série, né? Tá sempre fazendo uma piadinha, tirando sarro de todo mundo e principalmente tirando sarro da cara do Lineuzinho. Que apesar de ser o personagem mais sério da família, não consegue nem ficar brava com o Mendonça de tão bacana e sagitariano que ele é. Sabe o que é o Beixola? Ela comprou uma mesinha nova de sinuca, um carpete, esse maravilhoso. Nós estamos organizando um programa, um torneio de dupla, entendeu? Eu ia perguntar se o Mendonça queria, desejava fazer uma dupla comigo. E pra fechar o triângulo amoroso que envolve Mendonça e Paulão, agora eu vou falar da minha personagem favorita, a dona do cabelos hair, a Marilda, que se a gente reparar bem, é pisciana da unha do pé até o último fio de cabelo. Ela é romântica, atrapalhada, divertida e se veste como uma típica pisciana apaixonada. E falando nisso, ela tem um dedo podre no amor que é bem típico de quem é desse signo, tá? E até quando tem mais de um homem à sua disposição, fica tão confusa que não sabe nem quem escolher. Mas, gente, ela é tão maravilhosa, tão apaixonante, que ela pode tudo. Quem ela pensa que é pra ficar controlando a vida de uma pisciana doida que nem eu? Ué, gente, eu achei que você era de virgem e que você não prestava mais atenção em horóscos. Só uma pessoa de peixes pode ser tão influenciável quanto eu a ponto de acreditar que é de virgem. Agora vamos falar do pasteleiro mais amado do Rio de Janeiro, o Bey Sola, que mesmo que tenha um pezinho capricórnio, fazendo até ele vender pastel de camarão sem camarão, na verdade, é um canceriano típico. Primeiro porque ele tem aquela relação estranhamente mal resolvida com a falecida mãe, né? Inclusive, de vez em quando, ele interpretava ou incorporava ela quase numa dupla personalidade. E segundo que ele sempre foi apaixonadíssimo pela dona Nenê desde sempre. E ele é tão obcecado por ela que até parecia parte da família. O que não deve ter sido nem um pouco fácil pra ela, mas que a gente adorava. Hoje, quando eu estava preparando o recheio do pastel de camarão, me deu um sentimento de vazio. Deve ser a falta do camarão, né, Bey Sola? Não. Foi a solidão. E falando nela, chegou a hora de descobrir o signo da matriarca da família Silva, a mãezona do Brasil, dona Nenê, que assim como Bey Sola, também é super canceriana. É a mãe mais tradicional, a que consegue ser carinhosa, sensível, super apaixonada e ao mesmo tempo defender sua família com todas as forças. Ela estava sempre arrumando a casa, cozinhando alguma coisa pros filhos, recebendo todo mundo de braços abertos e estava sempre disposta a ajudar quem quer que seja. Um coração desse tamanho, ai, só pode ser canceriano. Não tem jeito. Um brinde à mãe mais linda do mundo. Pela quem você vai escolher, hein? É você, meu amor. Então, um brinde à melhor mãe do mundo. Gente, saúde. Saúde. Assim eu fico sem graça. Ah, finge que não tá gostando que a gente finge que acredita. E agora chegou a vez do pai dessa família muito unida, o Linneu, que com esse jeito responsável, organizado, adulto, certinho, claro que é de virgem. Ele é honesto, moralista, procura sempre deixar tudo bonitinho no seu lugar e tá sempre com aquela cara de quem tá analisando as coisas por trás daquele óculos perfeitamente ajustado e limpo. E falando em limpeza, ele inclusive trabalha como fiscal sanitário, analisando os métodos e limpeza dos lugares. Ou seja, é o virginiano no seu estado mais que perfeito. Linneu, o que você tá fazendo? Estou botando ordem na bagunça que você fez, não é, Mendonça? Se tem uma coisa que eu não suporto é ver minha mesa desarrumada. E pra encerrar esse programa, não podia faltar ele, o saudoso, amado e rabugento Seu Floriano, que é o representante de Capricórnio dessa família. Ele sempre reclamava de alguma coisa, que ninguém fazia nada direito, bem típico de capricorniano, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele tava curtindo a sua velhice bem tranquilo. Sabe por quê? Porque ele trabalhou bastante a vida toda pra garantir o sustento da casa e depois aproveitar a sua aposentadoria em paz. Rogério Cardoso, o Seu Flor, nos deixou há quase 18 anos. Mas ele nunca foi esquecido nem pela família Silva e muito menos pelo povo brasileiro. Boleta pequenina, saia fora do quintal. Saia fora do Rosal, Linneu. É do Rosal. Saia fora do Rosal. Você vai cantar essa música chata, pelo menos canta direito. Chata, Seu Flor. Meu pai cantava essa música pra eu dormir, eu mesmo cantei essa música pro Tuco dormir a infância dele toda. É, por isso que o garoto ficou assim. E esses foram os signos dos personagens de A Grande Família. E aí, você gostou? Se reconheceu em algum personagem? Já deixa seu comentário e me diz, quais personagens você quer ver aqui e de qual programa? Agora aproveita e fica de olho no Viva pra acompanhar as histórias da família mais amada do Brasil. E eu te espero aqui pra mais um Astro Viva. Um beijo. Ai, vou tomar meu cafezinho agora.